Fala galerinha da turma 900, tudo bem? Gente, essa questão número 2 da página 80, tá? Ela também a gente vai usar aquela regrinha de multiplicar em cruz, tá? É igual aquela questão da... Deixa eu lembrar... Da escala, tá? Então gente, vocês vão entender legal que é muito fácil essa questão. Então a gente vai usar as mesmas propriedades dos exercícios que a gente acabou de fazer, que é multiplicar em cruz. Mas a gente tem que conseguir montar, ler e entender pra gente conseguir montar o que ele quer, tá? Então olha só, hoje a razão entre as idades dos irmãos é de 5 quartos. Então olha só, a idade... A cada 5 anos de um, 4 anos do outro. Então, a cada 5 anos do mais velho, 4 anos do mais... Tá entendendo? A cada 5 anos é assim. A razão entre as idades dos irmãos é 5 quartos. Ou seja, a cada 5 anos do mais velho, 4 anos é do mais novo. Tudo bem? Então gente, agora, o mais velho tem 25. Qual a idade do mais novo? Então a gente... Olha como é fácil montar isso. Vamos inserir a razão primeiro que a gente já sabe, tá? A gente já conhece a razão entre a idade do mais novo e a do mais velho. A gente não conhece. Porque é 5. A do mais velho é 5. Né? É uma razão entre a idade... Então é assim, gente. Se eu pegar a idade do mais velho e dividir pela idade do mais novo, vai dar 5 quartos. Então a idade do mais velho, dividido pela idade do mais novo, vai dar 5 quartos. Tá? Isso então vai ser igual... Vou pegar uma fração de novo aqui. Inserir. Então gente, o que ele fala continuando falando a questão... Não. O que ele continua falando? O mais velho tem 25. Então o mais velho, o valor do mais velho, eu vou colocar aqui. 25. Então o mais novo... Qual a idade do mais novo? Eu não sei. Então eu vou colocar qualquer letra. Está montada a minha equação. A minha proporção, gente. Entendeu? Isso aqui é a razão entre a idade do mais novo, mais velho, pelo mais novo. E aqui, se eu sei que a idade do mais velho é 25, a idade do mais novo é x, se é uma proporção, né? Se está nessa razão, então a gente pode multiplicar isso em cruz. Show? Então vamos resolver isso. 5 vezes x, 5x. Isso aqui vai ser igual a 4 vezes 25, 100, né? Então eu vou deixar o x sozinho e vou dividir 100 dividido por 5. 100 dividido por 5, x é igual a 20. A idade do mais novo é igual a 20. Professor, será que isso eu devia fazer, então? Vamos ver se é verdade, gente. Vamos tirar a prova real? Ver se a razão... A razão do resultado da divisão, se é 5 quarto mesmo. Vamos ver. A gente vai ver, fazer o teste aqui. Espera aí que vai começar a dar aquela travadinha. Vamos lá. Espera aí, espera aí. Espera aí, foi lá. Bem, então a gente já sabe que a idade... Vou trazer bem para cá. A gente sabe que a idade do mais velho é 25. E agora a gente já sabe que a idade do mais novo é igual a quê? 20. Vamos ver se simplificar... Se eu simplificar vai dar 5 quarto? Porque ele diz que a razão entre a idade do mais velho, que tem 25 anos, com a do mais novo é igual a 5 quarto. Será que é verdade? Vamos inserir uma fração ali para a gente colocar o resultado, tirar a prova real. Então, se eu dividir tudo em cima e embaixo por 5, que dá para dividir. 25 dividido para 5, 5. Opa! E 20 dividido por 5 dá 4. Verdade que a gente fez. Então, gente, o que a gente usou aqui? Usou a proporção. Tranquilinha essa questão para caramba, né? Então, tem uma parecidíssima com essa. Muito parecida. Olha, a gente vai usar a mesma linha de raciocínio. Se vocês fizeram, professor, essa ia até eu fazer sozinho. Então, você vai fazer sozinho, né? Vai aparecer umas questões aí. Guto deseja construir um retângulo de modo que a razão entre a base e a altura do retângulo é igual a 5 terços. Ele sabe que a base é igual, né? Então, cuidado na hora de montar as equações, tá? A montar, eu inserir aqui a fração, eu inserir a fração, a página inicial aqui, vou botar aqui. Então, eu sei que a razão é 5 terços, tá? Então, mas vocês têm que saber aonde vocês vão posicionar os valores, tá? Vou pegar uma outra fração. Vou pegar uma outra fração e vou posicionar aqui, ó. Vamos lá. Guto deseja construir um retângulo de modo que a razão entre a base e a altura seja 5 terços. Tá aqui, 5 terços. Base, 5. Altura, 3. Então, a base, a razão entre a base, que é o 5, e a altura, que é 3, tá? Então, tá aí. Se a base, se a base é igual a 35, então 35 vai ficar aqui, ó. Qual deverá ser a medida da altura? Eu não sei, eu coloco o x, professor, isso tá ficando muito fácil. Tá entendendo, gente? Então, é assim que a gente monta, tá? Então, se a questão já te dê a razão, você monta e você monta a proporção, tá bom? Então, vamos só resolver agora. Multiplicar em cruz. 5 gruda no x é igual a 3 vezes 35. 3 vezes 5 dá 15 e 3 vezes 3 dá 9, com 10. Não é isso? Então, dá 105. Então, o 5x fica sozinho e eu trago o 5 para baixo do 105. A gente vai fazer a divisãozinha, né? O x vai ficar igual a 105 dividido para 5. Opa, a gente dá para fazer. Vai ficar 10 dividido para 5 vai dar 2. Vai ficar 21. Vai ficar 21, né? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Vai ficar 21. Então, vamos tirar a prova real. Vamos embora. Vamos tirar a prova real. Tem que dar 5 terços, né? Então, vou pegar a fração. Inserir a fração. Vou tirar a prova real aqui. Depois eu vou colocar vermelho para ficar bonitinho, né? Então, vai ficar 35 embaixo 21. Então, professor, se eu dividir tem que dar 5 terços? Tem que dar 5 terços. Dividir não, gente. Simplificar, tá? Porque essa divisão aí não é exata. 35 não dá para dividir para 21. Então, se eu dividir em cima e embaixo... Olha só. Repara que os dois números são divisíveis por 3. Não. Por 3 dá 21, gente. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9 com 10. Será que eu inverti? Altura, base em cima, altura embaixo. Então, se eu dividir em cima e embaixo... Ah, sim. Se eu dividir em cima e embaixo por 7. Opa, tinha um 7. Se eu dividir em cima por 7, vai dar 5. Se eu dividir embaixo 21 por 7, vai dar 3. Verdade. Matamos a questão. Tiramos a prova real, gente. O que a gente está usando aqui? Proporção, tá? A gente poderia usar a regra de 3, tá? Mas a regra de 3 eu vou dar na outra aula aí. Tá bom, gente? Então, foram as questões 2 e 5. Fizemos, ó. Fizemos as questões. Depois vocês vão se localizar nos vídeos, tá? Aí vocês vão procurar nos vídeos, porque está tudo muito, assim, embolado o que eu fiz. Ó. Eu peguei primeiro, peguei a questão 3 da página 80 e a questão 4 da página 80. Peguei a questão 2 da página 80 e peguei a questão 5 da página 80. Professor, e a 1? Você pegou a 3, 4, 2, né? E a 1? A 1 vem outra parte de explicação. das propriedades, tá bom? Então, esse vídeo encerra por aqui. Depois eu trago mais vídeo.